É agora! Atenção atletas! E a feliz ano que eu quero ver aqui! Chegou a hora! O nosso torcedor é o seu torcedor, o nosso torcedor do Brasil, o Atlético, o Praia do Rosa! A alegria! A emoção, a emoção, a emoção de cada atleta! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, galera aí! Quanta assessoria! Tchau! Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?